Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é uma sexta-feira e já estão fazendo almoço aqui agora já estão, deixa eu ver, 11h30 da manhã e por que eu comecei a filmar só agora? Porque de manhã a gente foi buscar meu sobrinho na escola e ele resolveu ficar aqui em casa comigo então eu tô fazendo almoço pra gente já que eu mostro ele pra vocês então hoje eu vou filmar o nosso dia quando ele tá aqui, né, como que a gente faz o que a gente faz de legal e gente, agora eu tô fazendo almoço, ó aqui eu tô fazendo arroz eu comprei brócolis que ele gosta vou fazer bife e batata frita e feijão também então é isso, gente, espero que vocês gostem do nosso dia hoje se você chegou aqui de paraquedas primeiro vídeo que você tá assistindo seja muito bem-vindo, meu nome é Tatiane sou casada com o Diogo e é isso aí, gente se inscreva no canal se você ainda não for inscrito deixa o seu like, tá bom? um grande beijo e vamos lá acompanhar nosso dia tá pronto, ó, a gente vai comer batata frita brócolis e bife acebolado, né, Nico? você gosta de tudo isso que tá aqui? aham e depois a gente vai te falar laranja, né? olha ele traz hum, que delícia é, mexerica, a Tati falou laranja, né? falei errado então é isso, agora a gente vai comer que delícia todo mundo tá com fome? sim sim tá bom aqui no seu look bom, Nico? deixa eu te ver é bem ácido se você tá parecendo ácido é bom, é bom é bom, Tati? depois do almoço a gente vai chupar umas laranjas laranja não, né? toda vez que eu falo laranja é tangerina o Nicolas comeu tudo para o papazinho dele, né, Nico? parabéns e olha agora olha o que que sobrou de bagunça mas essa bagunça aqui quem vai lavar você, né, amor? vou tentar depois Nico, você não falou oi bom dia pro pessoal hoje não falou nada já são tarde, né? já são tarde olha lá o que tem lá dentro vem aqui o chocolate ele vai comer tudo você quer agora? você adora bolo, né, Nico? aham dá pra ele, amor? pede a colherzinha ali põe em cima aqui, ó vou comprar esse sabão aqui, ó e... porque o meu aqui em casa o meu aqui em casa já é acabado então agora eu vou lavar toda essa louça, gente nossa, que preguiça, sério mesmo vou lavar tudo isso aqui o Nicolas vai me ajudar, né, Nico? vai me ajudar e é isso aí então na próxima vez que eu voltar aqui vai tá tudo limpinho gente, já arrumei a cozinha, ó lavei tudo a louça ai, senhora fui lavando e o Nicolas tá colocando aqui pra mim então pra escorrer já limpei o fogão também, né? que eu fiz fritura, então já limpei o chão, ó passei pano tá tudo limpinho por aqui e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, gente ontem eu comprei esse daqui que eu nunca usei é uma pastilha adesiva pra colocar na privada, né? pra ficar um cheirinho gostoso vou colocar lá eu acho que foi oito e pouquinho se eu não me engano é oito reais e vem três pastilhas dessa aqui, ó pastilha adesiva agora eu vou colocar lá no banheiro vou mostrar pra vocês como que é porque eu também não sei vamos testar juntos e os meninos estão aqui mexendo no celular daqui a pouco a gente vai desenhar né, Nico? aham então eu vou só colocar isso aqui lá no banheiro e a gente vai desenhar, tá bom? aham ó, vou colocar isso lá no vaso o que será que é, hein? tem uma pastilha pra coxar cheirinho deixa eu tá te la por cheirinho, tá te la por é, bom cheiroso, né? boa por pra me filmar colocando aqui a pastilha, tá? vamos ver como que é gente, o meu banheiro tá limpinho que eu lavei ele ontem ontem? eu não lembro se é ontem não, antes de ontem então é assim daí coloque aperta e desgruda certo? eu acho que é assim, né? não sei e aí, gente o cheirinho tá bom? eu acho que é isso mesmo daí eu vou contando pra vocês se é cheiroso durou quanto tempo, né? ok, isso agora eu e o Nico vamos desenhar, né, Nico? aham então vamos lá com a gente gente agora que a gente já arrumou a cozinha a gente tá livre, né, Nicolas? aham agora a gente vai desenhar e sempre quando ele vem aqui a gente desenha ó eu, eu, eu o que que tem ali dentro? tem bonitinho aí? ó, olha eu vou desenhar aqui tem bastante lápis de cor vamos colocar os lápis tudo aqui, ó vamos fazer uma bagunça isso aqui, gente a gente limpa a casa pra poder bagunçar de novo, né, Nico? por quê? a gente adora uma bagunça, né? é você que é hum, eu não eu sou bagunceira? é faz bastante fala pro pessoal faz quanto tempo que você me conhece? hã? quanto tempo faz que você me conhece? eu 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 sou trintão trinta meses? não, desde quando eu nasci, né? tá aliás, desde quando você nasceu você tá sem grafite senta aqui então e eu queria mostrar pra vocês é uma friseira uma friseira e eu queria mostrar pra vocês esses dois livros aqui que eu tenho, ó faz uns três anos que eu tenho aqueles livros de pintura, sabe? é livro de colorir anti-estresse então eu tenho um que é Floresta Encantada e o outro que se chama Jardim Secreto eu comprei um primeiro depois eu tinha comprado o outro e eu ó tá vendo minhas pinturas? deixa eu mostrar uma aqui que é a pintura que eu mais amei na minha vida essa aqui gente, sério todo mundo acha que não foi eu que pintei mas sim foi eu que pintei olha isso eu acho maravilhoso esse desenho muito, muito, muito lindo demorei quase um dia inteiro pra pintar era quando eu não trabalhava eu não fazia nada, né? então eu tinha tempo daí, ó ficou assim e agora a gente vai pintar, né? qual livro você quer? esse ou esse? eu quero ver naquele daqui tem... um sapinho? não olha aquele look tem... é aquele ali, ó o outro cuidado pra não amassar tá? que esse livro tá tipo... eu amo esse livro não é é isso essa vela? aham mas vai pintar bem lindo? vamos vem então senta aí não canetinha não pode sabe por quê? porque se você pincar de canetinha aqui vai manchar a outra folha entendeu? esse livro ele é só de de lado de cor se você quiser pincar de canetinha daí você pode desenhar nessas folhas aqui, ó o que você quer? não vai pra todo jeito é, primeiro você pinta de lá de cor, né? depois você desenha uma de canetinha ó, que cor que é a tela? que é o fogo? o fogo é vermelho com laranjinha é, então pode pintar tá bem linda, hein? o que você fez? não é, isso é a caneta tá, deixa eu te mostrar pra você, ó ixi não tem nem tinta? não tem nem tinta aqui, ó tem amarelo vários amarelos vamos separar quantos amarelos que a gente tem eu vou pintar aqui a vela gelada tá tem laranja, ó Dati, aqui eu acho que é branco, né? porque a vela é branca, não é? ah, deixa eu ver se você quiser passar um branquinho, ó tem branquinho pinta de laranja também, aqui a vela aqui, ó o fogo que bate, ó tá vendo? é um fogo bem acedo, olha o chique, hein? e por boleto, que cor que é? eu pintei muito, até que tem rosa, sabe aquele rosa? ah, esse daqui, ó eu quero esse daqui, ó você quer apontar? tem que apontar? tem que apontar? tem que apontar? tem que apontar? ah, mas vamos apontar nesse aqui aí olha, eu vou pintar porque eu estou aqui, ó muito, tá não pinta muito forte, não, tá bom? então estraga a folha de trás tem que pintar bem devagarinho e eu vou escolher aqui um pra me pintar ah, gente, esse aqui também foi eu que fiz, ó foi eu que desenhei, na verdade, né? olha ele que lindo amarei, eu amei amou? é um alce 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 o chifre desenho olha, esse aqui também foi eu que desenhei eu desenhei, não, eu pintei é um baú de tesouro com frutas que tem não tem tesouro melhor, né? do que fruta eu amo fruta fruta é um tesouro, você é da natureza, sabia? eu nunca vi isso nunca viu isso? não é? fruta é um tesouro tesouro tem que ter olho pra mim não eu sempre tesouro é tudo aquilo que é importante vamos supor que sua mãe é importante pra você? aham então sua mãe é o seu tesouro ah, e tudo aquilo que é importante que é valioso igual ela foi no chãozinho tesouro tesouro é porque o Kiko é precioso pra ela, entendeu? tudo aquilo que tem valor não só de dinheiro, é o valor do coração, entendeu? aham tudo aquilo que tem valor é precioso você é meu tesouro eu sou o seu tesouro? sim e o tio tá ganhando o tesouro é não vai mamãe e eu também todo mundo que a gente ama nosso tesouro, né? é que você tem mamãe? tenho só que tá sem ponta deixa ai ai eu sei eu vou pintei aqui olha esse que eu tava fazendo olha, não terminei esse pássaro, olha eu vou terminar ele agora vou pintar ele de marrom, né? porque passarinho é marrom, é verdade? sim hum incrível na verdade, passarinho tem várias cores, né? aham tem até prazer eu vou pintar de marromzinho eu ensinei o Nicolas a fazer envelope daí cada um fez o envelope e colocou uma cartinha dentro, né Nico? deixa eu ver o seu o que você escreveu? Tati e vários corações nossa, que lindo e ó meu dei tia Tati para o Nicolas, tá vendo? meu envelope agora vamos trocar as cartinhas torce pra você e qual que é o meu? não, eu eu você vai fazer um negócio? tá bom onde será que ele vai? deixa lá atrás, peraí pra vocês porque ela tá aqui ó tá bem preguiçosa, né Nico? peraí, peraí cadê o gatinho dela? que gatinho? o gatinho dela o gatinho vai ver daqui? ela deve tá brincando deve ter jogado por aí cuidado cuidado, Nico faz com ela não deve ter aqui ó não tá aí não não é fofa brinca com ela ó ela quer brincar com você faz carinho nela faz carinho o corpinho dela isso assim ela gosta tá vendo? ela é muito fofa, né? vamos lá fazer uma cartinha pro tio? aham gente, a gente vai fazer uma cartinha pro diogo e deixar lá na caixinha dos correios, né? pra ele achar que foi alguém que fez, né? vamos lá fazer? vamos? então bora lá o carteira deixou uma carta lá eu vi lá eu vi ele passando carteira? é as vezes é conta pra pagar amor certeza, né? é muita conta amor? é boleto? nossa tô cansada de pagar boleto o que que é isso? Nicolas Tati Tati Nicolas tem carta pro Nicolas? tem um pra ser Nicolas aqui tem pra mim? Nicolas, tem um pra ser Tati obrigada e outro pro Nicolas aqui não amor, vira, você é sua é, o Nicolas fez pra você vamos ver, meu deus todo mundo recebeu carta calma aí que a gente vai abrir lá dentro das cartas, hein? é essa carta aí que a gente deu? eu disse que era lá também não sei não quem deu aqui pra mim, hein? quem será? deixa eu ver aqui pra você ai, é esse que fez? eu tripero aqui agora mãe, tem que abrir, amor não, pronto por isso que ele cai, amor, tem que abrir não vai ver mais mãe olha a carta bonita que você deu eu mostro lá pra câmera ai eu trouxe a carta que eu recebi depois vocês pausam e lê é eu também recebi uma carta muito linda hum um lugar minha Tati tudo de bom olha gente Tati tudo de bom e corações não veio agora, né? olha que carta chique quem fez o meu óculos? Diogo nossa olha aqui gente olha aqui gente foi bem de pertinho pra eles ver o lequeiro dele tio Diogo é o tio é o tio é o coraçãozinho é com perna é que chique é que chique todo mundo recebeu a carta menos a Nina tadinho da Nina tadinho da Nina né meu amor tá brava? tá brava a minha também vai 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 deixa ela lá fora ela não gosta de câmera não, ela é um pouco tímida agora o Diogo vai lavar o nosso ventilador porque tá uma poeira enorme né amor tem um sabão pra mim tem um sabão pra mim tem um sabão pra mim e vassoura sabão em pó sabão em pó e é uma torneira sabão em pó o tio tá lavando o ventilador dele tá gravando? tá gravando também amor? tô olha só depois a gente vê o resultado né nossa quanto pelo da Nina que tá saindo toda vez que o Nicolas vem aqui na minha casa o que que você pede pra gente fazer? bolo bolo e toda vez a gente faz né? com recheio de cenoura não amor, hoje vai ser um bolo de fubá bem gostoso então a gente vai fazer eu tô vendo a receita aqui na internet tá gente? então por isso que eu não vou filmar pra vocês o passo a passo porque vai ser a primeira vez também que eu vou fazer esse bolo de fubá aqui então eu vou fazer e daí quando tiver tudo pronto eu venho aqui mostrar pra vocês tá bom? um beijo e vamos lá fazer o bolo tá lindo vamos lá fazer o bolo espero que fique muito bom gente ó depois dessa mini bagunça que eu fiz aqui já coloquei o bolo aqui na forma e agora eu vou levar lá pro fogo pro fogo não né pro forno não sei se vai dar certo que é a primeira vez que eu faço essa receita se der certo depois eu faço um vídeo pra vocês mostrando tá bom? então vamos lá que a gente já tá com fome chegou a hora mais esperada que é a hora do cafezinho da tarde o Diogo que fez o café hoje espero que esteja gostoso dá a impressão que tá um pouco sem fora é isso gente, o cafezinho tá aqui e agora eu vou mostrar pra vocês o bolo que também já tá pronto ó ficou maravilhoso gente ficou muito 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 lindo agora espero que fique gostoso também né deixa eu tirar ele daqui aqui ó a gente vamos fazer um bolo do meu pai tá tipo é eu não levo que elas falem eu vou fazer um bolo do meu pai olha e o que você acha do bolo ficou bonito? quem fez? nós dois né? aham dá um beijo então cara tchau tchau e fala o pessoal se inscreve aqui no canal da sua tia eu sou também escreve aqui no canal da minha tia eu adoro muito seu se inscrever no canal de minha tia tchau Eu cortei o bolo. Olha aqui como ficou um bolo lindo, lindo, lindo. Olha aqui a grossura dele. Olha aqui a fofurice. O Lico tá esperando ele esfriar. O Diogo já tá comendo quente mesmo. Eu vou esfriar também um pouquinho o meu. Olha isso. Delícia. E por aqui, nesse clima maravilhoso de café da tarde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, tá bom? No canal e deixar o seu like. Então, tchau pessoal. Tenha um bom dia e um ótimo final de semana. Pra mandar o like, é só o joinha embaixo. Você clica assim. Ou no joinha, embaixo embaixo. Ou no sininho. Deixando o like. Tchau pessoal. Tchau.